E aí rapaziada, boa tarde, estou filmando aqui um vinho, um formigueiro aqui na, um formigueiro aqui na vestical, não sei se é formiga, que tipo de inseto que é, não sei se vocês estão vendo aí, vou aumentar aqui o zão. Olha aí, vocês podem ver aí, vou chegar mais perto ainda. E aí eu não sei que raça e que tipo de formiga que é, mas tá aí o movimento. Elas estão em toda a árvore, né, esse tipo de, essa espécie de formiga. Tem aqui no chão também. Eu tô, eu tô evitando balançar a câmera pra mim mostrar com mais detalhes esse tipo de formiga. Eu acho, eu acho, né, que é uma espécie de inseto de formiga, porque a casinha delas, como nas outras, geralmente é no chão, né, debaixo da terra. E essas daqui é nas árvores, é vestical onde elas fazem a casa delas, né, o ninho. Onde elas se reproduzem aí, a ninhada. Aqui é a fileira delas, né, aqui é a fileira delas, vai indo, vai indo, vai indo. Vai subir na árvore, né. É isso aí, né. A filmagem era só, era só sobre isso mesmo. Agora a tarde aí que a temperatura tá alta, tá caramba. Quente, quente, quente. Calor do jirai, ó. Até porque aqui debaixo dessas árvores aqui tá ventilando pra caramba, viu. Uma, uma ventação assim, muito boa. Ó o movimento aí, ó. Tranquilo. Só sombra e água fresca. Calor do jirai. Calor do jirai. Calor do jirai. Calor do jirai. Obrigado.